O ministro do Superior Tribunal de Justiça decide que questões sobre leilão do Torre Palace Hotel em Brasília cabem à Justiça do Trabalho. O ministro Antônio Carlos Ferreira decidiu que compete à 13ª Vara do Trabalho de Brasília processar o concurso especial de credores referente ao prédio do Torre Palace Hotel e decidir todas as questões relacionadas ao leilão do imóvel já realizado. O Torre Palace, antigo hotel de alto nível no setor hoteleiro norte da capital, está abandonado desde 2013 e os ex-empregados lutam na Justiça para receber direitos trabalhistas. O conflito de competência foi submetido ao STJ por três credores cíveis da empresa Torre Palace Hotel, que obtiveram, em cumprimento de sentença, autorização para a venda direta do imóvel, objeto de penhora, para recebimento de seus créditos. Eles alegaram que durante as negociações de venda do hotel, sobreveio ordem da Justiça do Trabalho para a venda do bem em leilão ou venda direta nos autos de execução trabalhista. Assim, foram expedidas duas ordens de venda direta da mesma propriedade, uma pela Vara do Trabalho e outra pela Vara de Falência, configurando o conflito de competência. Segundo o ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, a jurisprudência da segunda sessão considera possível definir, em conflito de competência, o juízo que decidirá sobre múltiplas penhoras do mesmo bem executado em diferentes esferas do Judiciário, sob o regime do concurso especial de credores, fundado no Código de Processo Civil. O relator acrescentou ainda que, havendo atos constritivos expedidos por diferentes órgãos do Judiciário, com competência absoluta distinta, eventual conexão entre os processos de origem não leva a sua reunião com base na prevenção. Ao declarar a competência do juízo trabalhista, o magistrado também lembrou que entre credores cíveis e trabalhistas, cabe aos trabalhistas a preferência legal. Legenda Adriana Zanotto